Fala galera, se você quer ficar como? Quer ficar como? Ó, rapaziada, se você quer ficar, ó, com antebraço Fibradão, e o bíceps como, rapaziada? Bíceps assim, ó, 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 quer ficar assim, ó, rapaziada? Ó, você vai começar como? Ó, primeiro você vai pegar uma mochila Vai encher ela, rapaziada, é cheia de caderno Tudo pesado, mas não exagera, rapaziada Porque vai que tem chance de acontecer alguma coisa, né? Pra você machucar, né? Então, rapaziada, você vai pegar a mochila, ó Nessa pegada aqui, ó, ó, vai desse aqui, ó Só que eu não tô fazendo muito, deixa eu vir mais pra cá Aqui, rapaziada, ó Rapaziada, a séries, quantas vezes e o número de repetições que vocês vão fazer Vocês escolhem, rapaziada E nessa pegada aqui, rapaziada, aqui, ó Ó, nessa pegada aqui, ó Ó, ó Nessa pegada, se você quer pegar bíceps É bom, aqui, ó Ou Melhor, rapaziada, eu volto já Salve Rapaziada, é um cabo de vassoura aqui Ou pode ser uma vassoura mesmo Aqui, ó, uma vassoura inteira Vai servir Ó, rapaziada, ó Simplesmente você vai fazer isso aqui, ó Coloca aqui Passa por dentro E aqui, rapaziada, ele passa por baixo E a voz anda, ó Aqui, ó Simplesmente aqui Ó, treinar aqui é braço Bíceps Rapaziada, você vai, ó Rapaziada Vocês querem Vocês querem ter aquela v... Tá ligado, rapaziada Insana Dilatada Recomendo usar Handgrip, rapaziada Eu usei por uns 5 dias Porque era do meu amigo Então Ajudou já um pouco, rapaziada Então Comprei Handgrip E também Bebam água Assim que vocês tiverem ver Nesse vídeo Bebam água Né, rapaziada E Rapaziada Eu vou tentar Fazer vídeo explicando Coisa de caricininha Porque Eu não sou bom explicar, né Só 10 Na matemática, né Fonte, confia E é isso, rapaziada O vídeo foi esse, né